Indo com notícias de Piuí, vamos falar sobre a APA contra a mineração. Os vereadores Carlos Leonel, presidente da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, e também o vereador Reinaldo dos Seis, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, encaminharam requerimento ao prefeito de Piuí, solicitando a ele posicionamento quanto à contratação de empresa para a elaboração de estudo técnico que possa embasar as discussões sobre a criação de uma APA, Área de Preservação Ambiental, na região do Araras, que visa, entre outros objetivos, barrar a vinda de mineradoras para o local. Em ofício enviado aos vereadores, o prefeito Paulo César Vaz disse que o projeto básico para a licitação destinado à contratação de serviço de diagnóstico dos aspectos naturais da bacia hidrográfica do Ribeirão Araras, bem como o plano de manejo para a gestão da APA do Araras, está em fase conclusiva na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ele disse, devemos publicar o edital de licitação na modalidade concorrência ainda nesta semana. Bem, a necessidade de se fazer um estudo técnico na região do Araras se deu após os constantes debates entre autoridades e sociedade civil diante da vinda de mineradoras para a exploração do minério de ferro naquela região. A vereadora Shirley Gonçalves havia apresentado projeto de lei para a criação desta APA, porém o trâmite do projeto foi suspenso até que se faça este estudo técnico. De acordo com a assessoria jurídica da Câmara de Piuí, é preciso haver a realização de dois procedimentos que amparam melhor o projeto de lei. São eles, a elaboração de um estudo técnico ambiental e a consulta pública da comunidade, em que se obteria a opinião popular acerca da criação da unidade de proteção ambiental.